Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, no 21º Domingo do Tempo Comum, a liturgia nos apresenta o tema do primado de Pedro. A instituição do primado de Pedro. O que vem a ser o primado de Pedro? O primado de Pedro é esta autoridade que o próprio Cristo deu a São Pedro e aos seus sucessores, para conduzir a sua igreja. A igreja que ele fundou, com base na profissão de fé do primeiro Papa, São Pedro. Isto é o primado de Pedro. Significa que, em matéria de fé, em matéria de moral, quando estas são pronunciadas ex-cátedra, com a intenção de ensinar toda a igreja, o Papa é infalível. Não pode errar. E por que não pode errar? Porque o próprio Cristo garantiu a assistência do Espírito Santo. Garantiu o carisma da verdade. É isso que vai dizer a leitura. Depois que Jesus envia os seus apóstolos em missão e os recebe de volta, ele vai perguntando a eles o que o povo acha dele. Quem o povo acha que ele é. E os apóstolos vão respondendo àquela percepção que o povo tem. Uns dizem que tu és João Batista. Outros dizem que és Jeremias, ou algum dos profetas, e assim por diante. E Jesus, quando pergunta para os apóstolos, e vós, quem dizeis que eu sou? E os apóstolos respondem. Na verdade, São Pedro responde, antecipando-se a todos os outros. Ele vai dizer, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E naquele momento Jesus faz uma declaração extraordinária. Realmente é algo maravilhoso e surpreendente. Jesus, ele diz a São Pedro. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não foi nem a carne, nem o sangue quem te revelou isto. Mas o meu Pai, que está nos céus. Fica claro, portanto, que São Pedro não falou por si mesmo. Mas inspirado por Deus, ele falou dizendo, quem era o Cristo? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E os apóstolos, que eram judeus, portanto, eles sabiam muito bem o que significava esse termo, Filho do Deus vivo. Hoje nós banalizamos a palavra Filho de Deus, porque dizemos que todo mundo é Filho de Deus e assim por diante. Quando, na verdade, o único Filho de Deus que tem a mesma natureza do Pai é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos Filhos de Deus por adoção. Fomos adotados através do batismo. Então, não é errado dizermos que somos Filhos de Deus, mas nós não temos a mesma natureza do que o Pai, senão nós seríamos também outros Deuses. E, de fato, ainda que decepciono alguém ao dizer isto, mas é necessário dizer, você não é Deus. Só existe um Deus em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que possuem a mesma natureza. E são unidos, portanto, nesta mesma natureza. Jesus Cristo é o Filho de Deus que se fez homem para nos salvar. E é justamente isto que São Pedro, ali inspirado por Deus, reconhece. E declara diante de todos. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Aquele que tem a mesma natureza. Aquele que deve ser adorado junto com o Pai e o Espírito Santo. E Jesus, seguindo, portanto, a sua declaração em cima da profissão de fé de São Pedro, ele vai dizer, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno, o poder do inferno, jamais poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado no céu. Irmãos, isto é extraordinário. É algo que salta aos olhos o poder que Deus, que o próprio Cristo, deu a São Pedro. É poder demais um homem poder ligar aqui na terra e então estar ligado, confirmado no céu. Desligar na terra e então estar desligado nos céus. E por isso nós temos a certeza, com base nesta palavra, é declarado em 1870, durante o concílio Vaticano I, o dogma da infalibilidade. Não que começou a ser crida a partir daquela data. É importante que todos saibam, isso é catequese geral, que um dogma significa uma verdade de fé crida desde o início, por todos, em todos os lugares. Quer dizer, há algo que foi ensinado por nosso Senhor e transmitido pelos santos apóstolos. Neste caso, o dogma da infalibilidade tem a sua base escriturística bastante clara. Cristo dando a São Pedro o carisma da verdade, dizendo a ele que as portas do inferno não vão prevalecer. Não irão prevalecer contra a sua igreja. Embora esta seja atacada, esta seja vilipendiada, esta seja perseguida, esta seja de tantas formas achincalhadas, o inferno não vai prevalecer. Quantos no decorrer da história tentaram destruir a igreja? Desde o início, desde a época de nosso Senhor. Aliás, Jesus foi morto por causa disso, porque eles não queriam que o movimento religioso que ele iniciou fosse adiante, que a sua igreja crescesse. Depois, os apóstolos foram perseguidos, São Tiago foi passado a fio de espada por Herodes. Por quê? Por conta do medo, então, que o sacerdote judaico tinha de que aquela, entre aspas, seita, o cristianismo, então, levasse embora os seus membros. Tentaram acabar com a igreja, e depois veio Nero, e depois veio Diocleciano, Juliano Apóstata, tantos outros no decorrer da história, movimentos protestantes, heresias de sem conta, sacerdotes ruins, bispos ruins, papas ruins, e nenhum deles conseguiu destruir a igreja. A igreja permanece, a igreja sepultou todos os seus inimigos. A igreja passou pelos impérios. Caiu o império romano, caiu o império bizantino, a pretensão megalomaníaca de Napoleão, e de tantos outros, que vieram no decorrer da história, achando que poderiam, então, destruir a igreja de Cristo, e a igreja continuou, enquanto aqueles passaram. Todos aqueles passaram. Porque a igreja é resguardada. Ela é resguardada pela promessa do seu fundador. Todos os inimigos da igreja bateram de frente com esta palavra. Eles, então, se confrontaram com esta palavra. As portas do inferno não vão prevalecer. E Deus honra a sua palavra. A igreja permanecerá até o dia em que o próprio Senhor vier julgar o céu e a terra. Porque esta é a vontade de Deus. Assim ele determinou. E não há ninguém na face da terra que possa mudar esta realidade. A igreja possui, portanto, essa indefectibilidade. Ou seja, esta inerrância em matéria de fé e moral. Mas lembre-se bem, a igreja, o Papa, é infalível quando declara uma verdade de fé ex-cátedra, quer dizer, do alto da sua cátedra, com a intenção de ensinar a todos. Isto, em matéria de fé e moral. O Papa não é infalível em outras questões ou em opiniões pessoais. Não é infalível em seu comportamento. E nem é impecável. Infalível não é sinônimo de impecável. Infelizmente, se nós contamos na história, olhamos na história, infelizmente por um lado, felizmente por outro. Até hoje, desde São Pedro, que foi o primeiro Papa, nós tivemos 266 Papas. 266 Papas como o atual. A maior parte desses Papas foram santos. Quase 100 deles são santos canonizados. E a maior parte, homens bons e íntegros. Mas houveram também Papas, entre esses 266, Papas ruins. Alguns ruins, moralmente. Outros ruins, administrativamente. Outros ruins, doutrinariamente. Entretanto, Deus jamais permitiu que algum deles ligasse algum erro. Deus nunca permitiu. Mesmo aqueles que foram ruins, doutrinariamente, nas suas opiniões pessoais, eles nunca fizeram uma declaração ex-cátedra, com a intenção de obrigar toda a igreja a crer naquilo que dizia. Jamais Deus permitiu tal coisa. E mesmo aqueles que tiveram uma vida imoral, e houveram alguns que tiveram, muito poucos, mas houveram. E isso deve ser dito para que as pessoas entendam que o Papa não é impecável. O Papa é um ser humano. E como um ser humano erra também, é passível de erros e pecados. O Papa se confessa. Lembra-me da declaração de Papa João Paulo II, um homem santo, e que entretanto confessava-se duas vezes por semana. justamente porque queria aperfeiçoar-se na sua fé e porque se sabe deficiente, se sabe frágil e pecador. Então, infalibilidade não significa impecabilidade. Infalibilidade significa que o Papa não erra em termos de fé e moral quando tem a intenção de ensinar toda a igreja, proclamando ex-cátedra alguma verdade ou alguma posição moral. Entretanto, é passível de falhas. Mas o que é incrível de ver é que nesses dois mil anos de igreja, esses duzentos e sessenta e seis papas, embora houveram alguns papas ruins, a maior parte foram santos e muitos grandes santos. Embora houvessem estas falhas humanas, a igreja nunca foi destruída. E não pode ser. Nem os inimigos da igreja, nem os seus próprios membros que não lhes foram fiéis foram capazes de destruí-la. A igreja permanece porque está aqui a promessa do seu fundador. As portas do inferno não vão prevalecer. O Papa, portanto, deve ser respeitado como aquele grande pastor colocado por Cristo. O grande pastor do rebanho de Deus. Podemos ler a Sagrada Escritura. Evangelho escrito por São João, no capítulo 21, versículo 15, quando nosso Senhor, ressuscitado, exige de São Pedro aquela tríplice profissão de fé. Onde ele pergunta, Pedro, tu me amas? E São Pedro, o primeiro papa, dizia, respondia, sim, Senhor, eu te amo. Tu me amas mais do que estes. Veja aí, a pergunta de Jesus é muito pertinente. Tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. E assim por diante. A igreja, o rebanho de Deus, foi confiado a São Pedro e aos seus sucessores. E a todos os bispos e sacerdotes que com eles colaboram, que devem estar caminhando no mesmo sentido. Jesus disse que deve haver um só rebanho e um só pastor. O grande pastor do rebanho de Deus é Cristo, evidentemente, mas ele colocou uma figura humana. Ele instituiu. Isso aqui não foi invenção da igreja. Não foi invenção dos padres. Não foi uma eleição que houve entre os apóstolos para ver o que era melhor. Não. Cristo instituiu. instituiu o papado. Instituiu o primado de Pedro. Deu à igreja e ao seu papa o carisma, portanto, da verdade, a fim de que confirmasse os irmãos na fé, conforme São Lucas narra no evangelho por ele escrito. Quando Jesus diz, Pedro, Pedro, Satanás solicitou-te para joeirar-te. Solicitou-te para joeirar-te como um trigo. Eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Esta palavra foi dita por Jesus a São Pedro. Foi dita por Jesus a São Pedro porque a missão dele era confirmar os irmãos na fé. Garantir que caminhassem na verdade. Garantir que estivessem naquela doutrina ensinada e transmitida por nosso Senhor. A fim de que todos pudessem conhecer a verdade e caminhar nela. A fim de se salvarem e terem a felicidade eterna. Porque foi esta a razão pela qual Cristo veio ao mundo. Jesus veio ao mundo para nos salvar. E ele deixou a igreja. Com esta finalidade. Instituiu os sacramentos para nos comunicar a graça. Nos tirar do pecado. Nos purificar. E nos manter nesta comunhão com ele. E nos deu São Pedro. Nos deu, portanto, o Papa. Nos deu as lideranças a fim de que elas pudessem conduzir toda a igreja no conhecimento e na vivência desta verdade e nesta comunhão na graça e na união com Deus. Meus amados irmãos, nós temos que louvar ao Senhor por fazermos parte da Santa Igreja. Da igreja que ele fundou. A igreja de Cristo tem dois mil anos. A igreja católica é a única igreja deixada por Jesus. Por isso ele usa a palavra no singular. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não são as minhas. Mas a minha igreja. E aí ainda se encontra pessoas talvez por ignorância. Abrindo a boca para dizer que Jesus não deixou nenhuma igreja. Então não leiam a Bíblia. Então não conhecem a escritura. Porque está com todas as letras muito claramente ali expresso. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Por isso as imagens de São Pedro estão com as chaves. São Pedro está com as chaves. Conforme diz na primeira leitura. Narrando aquela visão aquela profecia, melhor falando, que Deus fez dizendo que daria as chaves. Colocaria no ombro as chaves porque é o símbolo de poder. Também o sacerdote usa a estola nos seus ombros como símbolo do poder que é recebido para conduzir o povo de Deus ao conhecimento da verdade e à vivência na comunhão com o seu Senhor. Nós não podemos aceitar este relativismo que hoje está querendo se impor conforme denunciou Papa Bento XVI. A ditadura do relativismo. Só existe uma igreja. Nós não podemos ir contra a história, contra os fatos. Só existe uma igreja fundada por Cristo. Basta ver a história. Para uma igreja ser de Cristo ela tem que ser fundada por Ele. Tem que vir desde o tempo dEle. A única igreja que vem desde o tempo de Jesus é a igreja católica apostólica romana que possui São Pedro, seu sucessor, o Papa como o seu pastor universal. Que possui os sacramentos fundados e instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Que ama a Santíssima Virgem. Que tem a Santa Missa onde nós recebemos a carne e o sangue do Senhor. Que onde nós podemos ser perdoados dos pecados. porque Cristo confiou a sua igreja. O poder de perdoar os pecados. Conforme está escrito no evangelho narrado por São João no capítulo 20, versículos 22 e 23. A igreja de Cristo é uma só. Somente depois de 1500 anos, mais de 1500 anos, é que se iniciaram as igrejas protestantes. Portanto, foram homens que fundaram. A igreja luterana foi Lutero. Depois Calvino a sua. Depois todos os outros que nós já conhecemos em nosso meio. Que é repleto de igrejas, sobretudo pentecostais. Meus amados irmãos, a igreja de Cristo é uma só. E que isto é importante entender para que nós não venhamos entrar na onda de um falso ecumenismo. O único ecumenismo verdadeiro que a igreja defende e propõe, que a igreja, na sua doutrina, defende e propõe, é o diálogo com os outros segmentos cristãos, valorizando o que nós temos de comum, mas com o objetivo de trazê-los a plenitude da fé católica. Porque isso tem uma questão de caridade. Como é que nós podemos ver os nossos irmãos protestantes privados do pão do céu? Privado do perdão dos seus pecados através da confissão? Privados do socorro, do conforto da santa unção? Privados desta devoção materna à Santíssima Virgem? Privados de tantos tesouros de graças e não fazemos nada para que eles possam vir à plenitude? É certo que nós não podemos e nem devemos nunca obrigar ninguém, mas nós devemos sim propor a verdade e sair deste respeito humano, que é falta de caridade, na verdade. Esse respeito humano que nos leva, que muitas vezes leva as pessoas a deixarem de testemunhar a sua fé ou de apresentarem a doutrina por medo de ofender o outro na sua sensibilidade. Meus amados irmãos, conforme narra a leitura de hoje, há uma só igreja, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, e da qual nós devemos fazer parte e nela perseverar. O próprio documento do Conselho Vaticano II, Lumen Gentium, vai dizer o seguinte, que aqueles que, sabendo que a igreja católica é a única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, nela não perseverarem ou nela não entrarem, não poderão obter a salvação eterna. É isso que diz o Conselho Vaticano II na sua constituição dogmática, Lumen Gentium, e o que a igreja já tinha afirmado em tantos outros concílios anteriores. Portanto, meus amados irmãos, louvemos a Deus a graça de pertencermos à igreja de Cristo. Isso que vai se dizer São Paulo na segunda leitura, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Como são inescrutáveis os seus juízos, como são profundos os seus caminhos. Agradeçamos a Deus a graça de pertencermos à sua igreja e peçamos à Santíssima Virgem, Nossa Mãe do Céu, que nos ajude a perseverar como igreja de Deus, igreja viva, sempre na graça, longe de todo pecado, a fim de que nós glorifiquemos o Senhor na nossa caminhada e depois sejamos por Ele glorificados, unindo-nos com Ele eternamente no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.